Olá a todos, bem-vindos de volta ao da Joana, o meu nome é Joana e hoje em parceria com o LeRoy Merlin trago-vos um DIY de como construir o vosso próprio candeeiro de secretária para o evento Dias Bricolares. Podem ver este e muitos outros vídeos incríveis neste evento. Antes de mais vamos começar pelos materiais que vamos necessitar para construir este candeeiro. Vamos precisar de um casquilho, de um cabo elétrico, uma lâmpada, um pedaço de madeira, ele tem 12 cm, depois vamos precisar de formas assim, aleatórias, tipo um tamperware, um copo de plástico, uma taça de plástico, take away, vamos precisar de água, vamos precisar de cimento, por isso se querem saber como é que eu fiz aquele cadeiro lindinho que você já viu, ele se diga, pique, fiquem por aí. O primeiro passo será tratar de tudo o que vamos fazer em cimento. Muito importante, vibrar o nosso cimento, que vai fazer com que o ar saia suba e não fique bolha, como é que a estrutura fica empurrada. E agora vamos colocar o nosso primeiro ferrinho. Vou aproveitar já que estou com a parafusora e as brocas para fazer aqui a furação do nosso cubo. Agora vamos enfiar já o cabo, para depois quando fizermos o molde do nosso abajur, já fique tudo prontinho e depois é só montar. E agora, passadas 24 horas, vamos desenformar o nosso cimento, tanto a base como o abajur, e vamos montar o nosso cadeiro, que vai ser assim a parte mais satisfatória e mais rápida. Agora vamos montar. Para assegurar tudo melhor, eu vou usar nas pontas da estrutura, que vão ligar ali ao nosso bloco de madeira, um silicone coliveira. Eu vou usar este da T-Rex, podem usar qualquer um, eu gosto muito deste. Bem, agora que já montámos aqui, mais ou menos a nossa caminhar, vamos colocar este ferrinho aqui, para dar a uso de usá-lo que isto é tudo uma estrutura conectada. E vamos também retocar a pintura de toda a estrutura. E é isto, eu espero que tenham gostado. Eu adorei, estou apaixonada por este caminheiro, acho que é um caminheiro muito, muito giro e muito único, por isso façam, recriem este DIY e identifiquem-me sempre no Instagram, para que eu possa ver as vossas recriações. E aproveitem o resto do evento da Le Roi Merlin. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti